E aí rapazes, tranquilinhos! Será que a gente vai ter... Será que a gente vai... Vamos com o nosso... Nosso queriduxo, queriduxo. Primório é uma carta, 3 possuições aleatórias, obtenho uma carta rara, perca 7 PVs, mas pô, ele já tem pouco PV, mas eu acho que eu quero uma carta rara, hein? O multicast, finção... Hum, cara, isso aqui era bom pra caralho. Só que se a gente não conseguir um jeito de conseguir mais foco, a gente tá fudido. Eu vou pegar, chat. Eu vou pegar. Talvez esse seja o episódio rápido também, hein? Vamos ir nesse monte de pergunta aqui, velho. Vamos ir aqui. Tá, zap. Defender, defender. Talvez fosse melhor eu defender 3 vezes, mas tudo bem. Vocação dupla. Acho que a gente vai querer, né? Mate esse bicho. Até esqueci que eu tava... Que eu ia delinear. Olha isso. 7, velho. Isso é a invocação dupla. É 12, duas vezes, eu acho. Ia delinear alguma coisa que eu não lembro. O que que é, velho? Gelo, canalizar, dano... Acho que eu quero... Vamos por cartas básicas. Começar com cartas básicas. Morrer? De novo? Pra caralho? Aê, nice. Entrar na loja e recuperar a vida. Coisa linda. Ou pode ser, velho? Pode ser, vai. Vamos aqui, daí. PV máximo. Receba uma relíquia. Seja amaldiçoado. Vamos pegar a relíquia, tá? Não é bem o que a gente gostaria de usar, mas tudo bem. Recuperar a vida. Proteção, tá? Deixa eu ver as coisas que tem aqui. Fusão, canaliza e plasma. Pô, isso aqui é linha de fluxo, velho. Ouvir dizer que é roubar. No começo do seu turno, ative a passiva do seu próximo orb. Uh, isso aqui é bom, hein? Acho que eu vou pegar, velho. Sempre que quebrar, proteção inimiga, aplique 2 de vulnerabilidade. Cara, eu vou pegar isso aqui, eu acho, velho. Eu vou tirar a maldição do deck. Um PV para cada carta de sua mão. Parece ser bem ruim, velho. Eu vou tirar isso aqui mesmo. E eu quero outra coisa, será? Doom and Gloom. Dana a todos os inimigos e canaliza um Trevas. Pô, isso aqui é... Eu vou pegar, velho. O dano geral, assim, normalmente, tende a ser o bicho. Vou forjar... Vou forjar a loop já, velho. Acho que eu já vou forjar a loop, velho. E aí eu vou me enfrentar a esse bichinho. Vamos para o Elite, será? E depois... É, acho que sim. Acho que eu vou fazer isso aqui para o Elite ali do lado. Então, 10 de dano em geral. Canalizar um Trevas. E eu vou defender, eu acho, esses 5 aí. Podia botar esse tendencioso aqui. Isso aqui só... Cada vez que isso aqui... Que passa o turno, ele vai ficando mais forte. E aí ele dá o dano aqui, quando eu evocar ele, efetivamente, tá ligado? Loop. É 5 de proteção. Vou dar esse ataque, eu tô fraquinho. Foi 3 no final dos contos que eu dei? Não ouvi. Sem problema. Então agora, no começo do turno... É. No começo do turno, ele dá um evocar de graça, brother. Tem noção? Tem noção? Ele dá um evocar de graça. O fecho de varredura é bom, velho. E eu ciclo cartas, tá? Vai, pode ser. Aqui, aí vamos aqui, Elite. Cara, eu vou... Eu vou fazer isso. A gente tá perdendo foco. O ideal é a gente ter alguma forma, muito maluca... De conseguir... Porque isso aqui não para. Nunca, tá? A gente vai começar a ficar negativo. Então meus poderes vão começar a servir pra absolutamente nada. Meus orbs. A gente tem um... A gente tem um... A barreira do vapor é roubado, velho. Reduz a proteção dessa carta. Cuido branco. Adiciona um poder aleatório a sua mão. Eu vou custar 0 nesse turno. Ou será que eu pulo isso aqui? Isso aqui é uma proteção muito boa, velho. Eu vou pegar, vai. De novo, cartas básicas. Eu vou vir aqui, aqui... Aqui. Sorvete. Energia conservada entre turnos. Vai ser bom ou não, não sei. Eu vou... Zap. Vou dar isso aqui. Vou dar um tapa. Não vou evocar. Boop seria o bicho, velho. Bate. 6 de proteção. Ele vai dar 8. Se eu der mais um, ele vai dar mais. Nossa, que eu só vou terminar. Vai. Se não me engano, 2 vale a pena. Mas eu não tô... Não tô muito preocupado agora. Tá. Aqui, compra. Agora eu tô extremamente preocupado. Eu vou ganhar 5 de proteção. Ele vai me bater pra 2 a mais. Não consigo matar ele mesmo. Vai valer a pena, de qualquer jeito. 3 a mais. E agora eu acho que ele tá morto, né? Cunai. Ah, velho. E a criativa. Adiciona uma carta de poder aleatório na sua mão, velho. Eu nunca fiz nada com essa parada de poder aleatório. Canalizar um gelo seria bom também. Cara, eu vou pegar essa carta, sabe por quê? Porque eu nunca vi ela em lugar nenhum. O que significa que talvez ela seja, tipo, altas cartas merda. Por isso que ninguém pega. Tá ligado? No entanto... Vamos descobrir. Quanto que eu tenho? 99 gold. Chorei, velho. Proteção, olho por olho. Sempre que você jogar uma carta de poder, compra uma carta. Tem umas coisas aqui que parecem fazer sinergia com a nossa parada, tá ligado? Ganho 3 de proteção, coloco uma pilha... Era sempre 3 de proteção? Por que eu lembro dessa carta aqui ser roubada o holograma? Eu vou passar, velho. Eu vou vir aqui, eu vou forjar. Do Wing Loom. Acho que eu vou forjar isso. Missão tendenciosa. Vou vir aqui. Recuperar mais vida. Ver o que que tem. Duplixo energia. Olá, mundo. Fecho a redura de volta. Não, não é disso, eu acho. Vou vir aqui. Eu vou forjar de novo. Zero. Acho que zero, vai. Tá, de novo. Estamos aqui. Acho que sim, né? Tem que ser. Peguei. Vamos lá. Era o dobro de dano. Destruir, destruir, destruir. Ganho um foco. Olha aí. Seis de proteção. Defender. Ganho um de foco. E eu choro pra cacete agora, né? Seis. Se eu tivesse dado um golpe, eu não teria tomado esses 34. Fica o aprendizado. Tudo bem, a gente tá em bossa. Não tem problema. Não tem problema. Anticipador de calor. Pode ser, né? Cara, vai ser só poder agora. Comprei dúvida. Não peguei fraqueza. Coisa linda. Vou falar uma coisa linda de zoeira, tá, gente? Porque filha da puta. Aqui, compro uma carta. Zap. Varredura. Ih, tomei o dano. Não preste atenção no meu bagulho. Defender. Passa. Agora o raio. Agora o raio. Tempestade. Pega em geral. Sempre, né? Ah, não. Sempre que jogar uma carta de poder, canaliza um relâmpago. Meu Deus do céu. Tá. Pegamos isso aqui. Domingum? Será? E foda-se. Vamos vencer ele no dano? Pega em dar dano na entrada, no final, no começo. Caralho. Outra IA criativa. Rote de dano. Pronto. Desfez. Não sei se tem alguma coisa de zero que eu possa comprar. Aquecido. Buffer. Massa. Zap. Um defender pra conseguir dar esse Domingum. E aí eu vou tomar esses nove. Vai canalizar isso aqui. Tá canalizando isso aqui no começo do turno? Ah, não. Mas tá só dando o bagulho, né? Mas agora vai canalizar. Eu vou dar isso aqui. Eu vou canalizar 49 de dano. É. Fechou. Eu dei o 10, canalizou ali antes e aí matou ele. Canalize uma indicada. Exaure. Fissão. Remova todos. Os órgãos reiniciarem. Embaralhe todas as suas caças. Arco-íris, velho. Ah, daí não exaure. Sei lá, velho. Um de força a mais. Todos os inimigos. Substitui a rachada. Se não, o seu turno canaliza um de gelo. Não, acho que eu prefiro dano. Cara, pode ser, velho. Vamos. Todo mundo dá mais dano. Todo mundo dá mais dano. 195. Agora eu posso comprar a relíquia massa, eu acho. E acho que eu vou daí atrás da elite. Ai, meu Deus, velho. Já usa, né? Já dá ali aqui, pra ver se a gente consegue outro... Outra coisa. Fechou. Loop. Zap. Invocação dupla. Domingum. Passa. Toma os 11. Eu comprei uma defesa. Muito dano. Mas acho que isso aqui mata. Empilhar. Ganhar proteção igual ao número de caçadas. Passa o apelo de descarte. Ufa. Mas isso aqui veio upgradeado, né, velho? Não tem nenhum como. Rezar. Aprimore uma carta. Quero aprimorar. Salto, será? Salto, vai. É shopping. Travesseiro não, né? Escolha e adicione 5 cartas no seu baralho. Meu Deus do céu. Tô tentando diminuir cartas. Meu baralho não. Enchei ele de... Ah, acho que eu só tiro, então. Um strike mesmo. Passa. Aqui, elitizão. Tá. Ele vai me dar 11. Tem o quê, né? Arco-íris. Já canaliza um bagulho desse. Pra ele ficar ligado. Já dá mais 6 de dano. Infelizmente, não entrou metalizar. Uh. A barreira de vapor vai ter que ser. Cara, acho que eu consigo cuspir minha mão toda. Zap. Dez e nove. Dez e nove. E vinte e um aqui. Coisa linda. Pimba. Uh. Loop. Duengun. Invocação dupla. Pode ser, vai. Eu vou dar 18 danos duas vezes nele. Cara, eu vou bater, velho. Minha defesa tá uma ridícula. Nossa. A merda. Vou ganhar um de foco. Acho que eu consigo matar ele agora, se pá. Na real, pera. Vou usar isso aqui. Não, não consigo ganhar. Quer dizer, talvez. Pera. Zap. Eu não lembro se ele... Isso aqui não roda antes, né? Roda. Mas ainda assim. 14 danos. Roda antes dele... Dele coisar, mas ainda assim não. Ó, vai. Gasta tudo. Ah, isso aqui não tá... Tô doido, velho. Tem que tomar cuidado. Eu preciso... Eu não sei porque canalizou... Ah, Tempestade. Talvez se você usar um poder, você canaliza... É, caralho. Foi meio na cagada aquilo ali, velho. Perder PV. Em ataques inimigos, canalize dois relâmpagos. Talvez isso aqui seja bom, velho. Ironicamente. Meu Deus, meu Deus. O deck tá cheio e assim é cheio de cocô, tá ligado? Loop. Descarga elétrica. Barreira de vapor. Cotovelar da paz. Zap. 16. Chorei, né? Defender. Um a três de dano. E cada vez tá vindo menos meus... É, isso aqui que eu precisava jogar todo turno e isso. Tomei dano, o bagulho canalizou já mais um milhão de horas. Isso é muito louco. O foda é que eu não tenho, de forma nenhuma, como sustentar isso, tá ligado? Tá. Cacá! Vim de dano em geral. Tchuuu. Eu quero o loop, velho. Ah, não! Eu não precisava ter passado o turno, velho. Ele vai chamar mais gente, eu acho. Vou dar uma invocação do loop, porque eu quero isso aqui na frente. Pra ele começar... Ah, não devia ter gastado mana, ela segura. Pra isso aqui começar a se estacar pra caralho. Ahn. Passa. Sim. Sim. Tá, foi nele. Não era em quem eu queria que fosse, mas tudo bem. Ai. Yes. Yes, yes, indeed. Quando eu tomo dano, é massa tudo o que acontece. Agora você pode remover a carta do seu baralho no local de descanso. Caralho, velho. Sério? Tá. É muito poder na minha mão, chat. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como lidar com isso, velho. Então eu posso diminuir pra caralho o meu bagulho, velho. Só tem que estar vivo, né? Isso é o que eu tenho pra oferecer. Isso é o que eu tenho pra oferecer. Três de proteção. Bom, ai, 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 ai. Yep. Meu Deus. Tá, ganha... Se o inimigo morrer, ganha energia. Cara, isso é importantíssimo, velho. Final do seu turno, 7, 52 de dano a todos os inimigos. Caralho. Mas tem índice fragmentar. Ganho 2 de foco, perco um slot de orb e consumir. Eu quero tirar. O que que eu quero tirar? Real, velho. O que que eu quero tirar do deck? Strikes, né? Eu quero foco daí? Imprimorar. Três de foco. Três slots. Deixa de exaurir. Ou talvez, cara. Talvez eu vá usar essa carta. Não sei. Treze. Foda, bicho. Eu tô... Só quer fazer. Eu não tenho defesa. Eu posso usar, não é? Aí, 11. Tá, eu não preciso. Ali, dois relâmpagos. E arco-íris ou loop, será? Arco-íris vai... Ah, acho que é mais loop, né? Vai bater na entrada e no começo. Tá. Dez. Sei, certinho. Mas eu não sei o que que ele vai fazer. Tuf, tuf, tuf. Cacete, velho. Forte. Poder relatora sua mão. Cara, eu tenho tanta coisa de poder, velho. Pode ser. Acho que aqui eu vou ter que descansar, né? Ah, eu ganho coisa. É verdade. Eu vou descansar. Eu achava que eu tinha que clicar. Até porque como eu tenho muita opção nas próximas paradas... Jesus, né, velho? Arco-íris. Vai. 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 Ah... Ah, ele não? Tá, beleza. Eu achava que ele ia... Trigava, eu jogava... Não, eu preciso dessa carta. Não, eu preciso dessa carta também. Vocês pegaram cartas muito ruins, gente. Peraí. Não vou tomar dano nenhum, então eu não vou gastar isso aqui à toa. Eu tinha que ter dado melancolia, mas tudo bem. Vocês pegaram cartas muito ruins, gente. Muito ruins. Vocês não fazem ideia. Tá. Tá. Custa zero, roxo. Custa zero. Não tem problema. Tá. Ok. Voltou. Ok. Não, calma. Proteção. Proteção. Bola. Faz toda a volta. Defender. Não podia ter dado loop, na real. Tomar um tapinha só não tem muito problema. Outro, Electrodynamics. Canaliza a porra toda. Foco acabou. Não entendi. Foco? Eu nem sei o que era o foco. Tava rolando. Ele tá morto, né? É, é uma loucura, velho. Eu nunca vi... Oh, procurar é muito bom, velho. Próxima carta de poder é jogada duas vezes. Ah, meu Deus. Os dois são muito bons, velho. Ah, eu vou pegar procurar. Ganho slot de orb. Pô, com certeza, velho. Com certeza eu tô... Ah, não, velho. Mas tudo bem. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa com isso. Calma, calma. Vamos devagar. Eu quero passar em shopping e em descanso, né? Máximo de shopping e descanso possível. Um, dois. Um, dois. E aqui eu posso vir por esse lado aqui. Vamos assim. Jesus amado, velho. Já vai. Já vou começar como, né? Tá. Help. Precisa de dar tudo isso de dano mesmo? Caralho. Eu acho que eu vou... Eu tenho que pegar. Tipo, eu não sei se eu tô cego pela quantidade de... De dano maluco que tem aqui, mas... Porra! 18, 10, 18. Damn. Cara, eu vou ter fé que... É. Deu ruim. Ah, mas alguém me bateu, canalizou. Eles não conseguiram continuar me batendo. Alegria. Jesus amado, velho. Acho que não, né? Acho que nada disso. Eu nem sei como é que a gente vai enxutar o deck, velho. Pode ser, vai. Eu consigo... Como eu consigo tirar no descanso? Um artefatinho talvez seja bom, velho. O que que mais me atrapalha aqui? Eu nem sei. Bom, isso aqui com certeza, né? Agora. Oh, oh. Eu tenho que lembrar que eu tenho que... Deixar as coisas... Assalto. Eu ainda me sinto meio assustado em termos de defesa, velho. Confesso. Não sinto que nós temos muitas defesas, não, velho. Eu vou tomar tudo, tá ligado? Eu preciso de defesa, velho. Eu preciso de cartas de defesa no geral. Eu não sei se eu não tô comprando, eu acho que eu... Buffer. Agora ninguém vai me dar dano. Ah, mas é a próxima vez que eu perderia a PV. Então eu já vou usar, já. Foda-se. Feedback loop. Buffer de novo. Poder, velho. Poderes. Poderes e técnicas. Ganhar. Ganhar proteção. Conservar a bateria, velho. Quero dar a cara numa elite. Vai, vai. Vamos tentar. Agora eu nem tenho dinheiro pra amplificar. Eu não tenho dinheiro pra nada. Eu tenho 37 gold. Eu vim aqui só pra me curar mesmo. E enfrentar o elitizão. Nossa senhora, eu tô ligado que esse maluco aqui é tenso. Eu só não lembro o que ele faz. loop. Doom and gloom. Vai já. Passa. Ah tá, ele vai me encher de queimadura. É verdade. Aí, ele dá muito dano também. Porra, que alegria. Era tudo que eu precisava. É tipo, num tapa só ainda, né? Jesus amado, velho. É agora? Proteção? Não. Não precisa de proteção agora? Não precisa de proteção agora? Ah, não precisa de proteção agora. 46. 46. 46. 46. Tô com um de vida. Tem que matar ele aqui, eu acho. Tá bom. Ai, meu Deus, velho. Ai, que eu descanso, né? Eu nem... Nem escolha. Ele que é rara. Pro máximo de IPV, velho. Não, acho que eu vou lutar contra o boss do ato 1, né? Hum. Eu era não ter feito besteira, mas porra. Se eu, com um deck no ato 3, não conseguir enfrentar um boss do ato 1, aí é pra foder, velho. Já conserva a energia. O boss me esmaga. Hum. Eu vou pensar a compra. Ele vai tomar muito pouco. Mas eu consigo os dois. Eu consigo isso aqui e salto. Ele vai tomar muito pouco dano agora pra dividir. Tudo bem. Cara, olha isso, cara. Ele encosta em mim. Esse é o rolê do meu deck. O bicho encosta em mim, na minha vida, vida. Armadura chapeada. Eu nem sei o que é armadura chapeada. Ele encosta na minha vida, vida. E ele toma um... Canalize o orro. Talvez? Cada 5, o cara, seu baralho cura o 3, vai ver toda vez que entrar no local de descanso. Isso é bom. Vim pra cá, eu perco um shopping. Eu tenho um local de descanso aqui já. Eu quero shopping. Ai, meu Deus. Esse bicho não é um elite, velho. Maior mentira da história. Esse bicho não ser um elite, velho. Tem porquê. Ah, é metal. Metálico. Ah, sim. Ó. Lá vem bomba. Coisa branca. Morri, velho. Morri. Que tristeza insana, velho. Oh, eco. Tá, essa aqui é... Acho que é eco form, não lembro. Eco, sei lá o que. É uma das cartas mais roubadas que tem pra ele. A bicho estava extremamente engraçada, no entanto, nem um pouco funcional. É novas. Será que quando eu liberar todas as cartas, isso vai mudar? Ou não? Vou continuar essa tristeza. É nóis, chat. Espero que vocês tenham curtido o episódiozinho de hoje. Se você quiser curtir, não esqueça de se inscrever e compartilhar com todos os seus amiguinhos. Tamo juntasso. Nós estamos fazendo streams todos os dias, no YouTube quanto na Twitch. E também, se você quiser, você pode se tornar membro aqui do canal. Me dá um suporte do cara. É nóis, chat. É nóis. Fiquem bem, descansem bem. Aproveita o final do dia. Space Dragon. Come in the Ark.